É tarde legal, é Marco e Silva Nada melhor que uma noite de amor Ouvindo guitarra e a moça Desculpa o que eu te falei que você não gostou Foi no calor da emoção que a gente brincou Foi tudo culpa do amor Isso é mais forte que eu Nem é preciso dizer Que o meu coração é só seu Desculpa o que eu te falei que você não gostou No fim você é o que é e eu sou o que sou É tudo culpa do amor Culpa do amor Tudo que é meu ainda é seu Nada entre a gente mudou Nada mudou Esqueço o que aconteceu Eu tenho raiva de você Então eu grito e falo coisas sem pensar Você me recrimina só com o olhar E quando a gente vê o tempo já fechou Mas meu amor briga pra quê? Se eu te amo e sei que sempre vai me amar Depois da chuva Depois da chuva No fim de tudo a gente quer fazer amor Eu tenho raiva de você Eu tenho raiva de você Então eu briga e falo coisas sem pensar Você me recrimina só com o olhar E quando a gente vê o tempo já fechou Mas meu amor briga pra quê? Se eu te amo e sei que sempre vai me amar Depois da chuva as coisas voltam pro lugar No fim de tudo a gente quer fazer amor Eu tenho raiva de você Então eu brigo e falo coisas sem pensar Você me recrimina só com o olhar E quando a gente vê o tempo já fechou Mas meu amor briga pra quê? Se eu te amo e sei que sempre vai me amar Depois da chuva as coisas voltam pro lugar No fim de tudo a gente quer fazer amor Amor Sucesso